Pra mim não tem essa não, é pra cabelo crespo, é pra cabelo cacheado. Se eu me interessar, eu vou usar, pode ter certeza disso. Fala minha gente linda, tudo bem com vocês? E olha quem tá de volta com mais o Netsince, eu já cheguei chegando. Bom meus amores, olha, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Você que tá aqui pela primeira vez, não me conhece. Meu nome é Nathalie, eu sou dona desse canal lindo, maravilhoso. Hoje nós vamos aqui, gente, testar com vocês uma máscara poderosa da Salon Line. Gente, tô falando de máscara que é pra cabelo cacheado, porém, eu sou o quê? Eu sou uma alisada, abusada e eu uso tudo mesmo, tá gente? Pra mim não tem essa não, é pra cabelo crespo, é pra cabelo cacheado. Se eu me interessar, eu vou usar, pode ter certeza disso. E hoje eu tô falando com vocês dessa lindona aqui, olha, Salon Line. Eee, quase saiu certinho, meu gente. Essa máscara aqui, SOS Cachos Mais Poderosos, tá? Vem dizendo assim, ó, máscara potente de hidratação profunda. Primeiro que me chamou atenção foi a embalagem, por isso que eu quis comprar ela. Eu vi assim numa farmácia perto de casa, assim, por um acaso. E aí, quando eu vi a composição, eu falei, caramba, preciso testar essa máscara. Pra que ela serve, pra quem ela serve, pra que tipo de cabelo, independente de ser cacheado ou não. Porque se é máscara de tratamento, tratamento foi feito pra todo tipo de cabelo, né, minha gente? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa máscara aqui. Eu espero muito que vocês gostem dessa resenha. Que ajude até mesmo você que é cacheadinha aí, que é crespa, que adora um cabelinho enrolado, tá bom? Eu vou te contar toda a minha experiência. Olha, eu vou pedir logo o seu like. Dá aquela força no trabalho. Olha, gente, clicar nessa mãozinha pra cima não vai te prejudicar em nada. Muito pelo contrário, só vai me ajudar o meu trabalho. E é claro, se inscreva aqui no canal. Você que tá aqui pela primeira vez, já clica, ó. Inscrever-se debaixo do vídeo. Vai aparecer um sino, meu amor. Ativa ele pra tu não perder nenhuma novidade. Porque o que não falta é novidade aqui nesse canal, tá, meu amor? No banco, não é só você não, tá? Pode clicar em se inscrever. Ok, combinado? Vamos lá? Gente, olha, essa máscara aqui, sendo muito sincera com vocês, eu não lembro quanto que eu paguei. Mas, se eu não me engano, foi R$14,00 e alguma coisinha numa farmácia bem perto da minha casa. E ela vem dizendo que tem ativos inteligentes e tratam o fio... Não, elas tratam os fios ao longo das horas. Agora entendi. É um produto vegano, o que é muito bacana. E aí vem dizendo o tipo de cabelo que ela é recomendada. Que é o 2A, 2B, 2C, que são os ondulados. 3A, 3B, 3C. São os cacheados. Meu cabelo natural, se eu não me engano, ele é um 3B, tá? E aí vem os cabelos crespos, que são 4A, 4B, 4C, tá? É o grau de curvatura das suas ondas. E aqui vai dizendo pra tudo o que ela é. Ela tem ativos tecnológicos, né? Pelo menos é o que diz. Confere hidratação. E aí a gente vai ver... Vamos falar da promessa. O que ela confere? Hidratação. Formação de filme no fio do cabelo. Que vai dar essa proteção no seu cabelo, tá bom? Penetração no córtex capilar. Ou seja, ela não promete ser uma máscara só maquiadora. Assim, condicionante. Ela promete aí penetrar no córtex. Que vai dar aquele tratamento mais poderoso, tá bom, gente? Condiciona e repara o cabelo de dentro para fora. Então, assim, agora eu quero que a gente acompanhe comigo o passo a passo, tá? Dessa máscara pra você ver consistência, cheiro, textura, resultado. Só preciso dizer uma coisa pra vocês. Nesse vídeo, excepcionalmente, você não vai ver eu aplicando essa máscara no Mega Hair, tá? Porque, pra quem não sabe, eu sou, é... Eu já ia falar, é anezada. Eu sou progressivada. E eu tô com o Mega, tá, gente? Tá bem natural. Não é tic-tac, não é de nó. Ele é uma técnica chamada Hello, né? Hello. E o que eu vou dizer pra vocês? Eu fiz um outro vídeo mostrando como que eu cuido usando essa máscara mesmo, tá, gente? Como eu cuido do meu Mega, como que eu aplico a hidratação, como é todo o processo de tratamento com o Mega sozinho. Por isso, eu fiz essa divisão. Mas, no final do resultado, o resultado é um só, tá? Usando essa máscara, tá legal? Então, vamos pro passo a passo que eu já volto aqui pra gente conversar. Fala, minha gente! Vamos fazer agora o nosso passo a passo. Olha, eu tomei banho. Depois eu vou me trocar e vou me maquiar pra mostrar o resultado pra vocês. Eu vou usar essa mesma máscara no Mega, tá? Só que eu ainda não lavei o Mega, por quê? Eu tô aguardando pra mim poder fazer um vídeo pra vocês como que eu cuido do Mega. Então, hoje eu vou passar nele separado, mas por conta do vídeo que eu vou gravar daqui a pouco. Mostrando como que eu faço, tá? Então, vamos aplicar o tempo de pausa dessa máscara aqui. É o quê? Deixa eu ver. Três a cinco minutos. Ela tem um cheirinho maravilhoso. As máscaras cacheadas têm um cheiro muito bom, sabe? E a textura dela é aquela textura maravilhosa que Salon Line tem, né, minha gente? Ó, sem tirar nem botar. Pronto. É tipo de máscara que derrete o cabelo. Não vou precisar exagerar, ó. Vou pegando aqui, ó. Aqui, bem. Passando rente a raiz. Deixa eu dividir aqui. Porque esse ladinho aqui, eu vou passar pra gente botar no Instagram. E é isso aí, minha gente, ó. Enluvando. Pronto. Pronto. A gente vai enluvando. Vou... Eu não sei. Eu vou deixar secar naturalmente, gente. Vou deixar secar naturalmente. Vou fazer babylise. Sim. Tanto no Mega quanto aqui no meu cabelo. Então, deixando bem claro. Eu só não tô mostrando pra vocês aqui aplicando no Mega. Porque eu vou gravar um vídeo separado pra vocês agora. Que vai virar o ar no canal, né? É como eu cuido do Mega. Então, por conta disso. Mas sim, o resultado vai tá com essa mesma máscara, tá? Que é essa mesma máscara que eu vou aplicar no Mega. Depois vocês podem dar uma olhadinha no vídeo, tá bom, gente? Se eu já não liberei, vou liberar pra vocês ainda aí. E, minha gente, eu tô aqui com o resultado lindo e bela, maravilhosa. Deixa eu falar com vocês. Vocês lembram que eu falei que vocês não iriam ver eu aplicando essa máscara no cabelo? Exatamente. Mas eu passei, tá? Vocês vão ver eu aplicando essa máscara aqui só no vídeo de eu cuidando somente do Mega, tá? Esse daqui é o resultado, tá, gente? Ó, meu cabelo, meu cabelo. Isso aqui todinho é meu cabelo, tá vendo, ó? Olha o brilho. Aqui, ó, meu cabelo todinho, ó. Olha que tratamento. Olha que tratamento. Junto com o Mega, gente, qual é a diferença? Nenhuma, ó. Brilho total, né? Olha isso aqui. É esse o resultado. O que que eu sinto, meu amor? Sinto o cabelo mega leve. Olha, eu boto pra lá, ele vem e tem caimento. Olha que coisa linda. Eu boto pra lá, ó, ele vai. E também, olha que tem caimento, gente, ó. É um cabelo cheiroso. Hum, delícia. É um cabelo suave. Eu sinto assim, como é que eu vou dizer? É um pouco da pegada de nutrição e hidratação. Só que, assim, bem potente, gente. Bem assim, bem pancada, tá? Eu não sinto só a questão de, ah, é condicionante. Tem tratamento aqui, tá, meu bem? Tem tratamento aqui. Olha isso aqui. Olha aqui, cabelo. Agora, deixa eu dizer pra vocês um pouco mais sobre a máscara, tudo que você precisa saber. Vamos lá. Aqui atrás vem dizendo quais são esses ativos aí inteligentes e poderosos que dá aqui esse tipo de resultado. Primeiro, vem a micro queratina na composição, tá, gente? Que ela vai dar uma ação reparadora, mas ao mesmo tempo nutritiva, tá bom? Vem também a proteína do arroz. Olha, é difícil eu usar um produto que contém proteína do arroz e em específico aqui, sabe? Que vem aí com essa fórmula um pouco mais concentrada, que vai promover a reposição da estrutura interna, tá? E também da externa, da fibra do cabelo aí que estiver danificado. E vem o silicone, tá? Que vai proporcionar esse brilho aqui maravilhoso que vocês estão vendo. A sedosidade do cabelo, que é essa sensação de cabelo macio. E também, gente, eita, pontas seladas, tá bom? Tá aqui essa bonitona. Olha que linda. Agora eu vou dizer pra vocês o que que eu achei de fato dessa máscara da Salon Line, né? SOS Cacho, gente, ó. Difícil eu chegar aqui e falar mal de alguma máscara Salon Line. Primeiro, porque eu gosto da Salon Line, tá? Eu uso Salon Line, eu compro Salon Line pra usar. Sim, e segundo, porque de fato todas as máscaras da Salon Line se dão bem com o meu cabelo. Seja ela pra cacheadas, seja ela pra alisadas, não importa. O meu cabelo sempre gostou muito de todos os produtos, sempre se deu bem com todos os ativos. Se eu não me engano, foi uma máscara que eu, há muito, 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 muitos anos atrás, que eu não gostei muito, mas não foi por conta da máscara. O meu cabelo que é chato pra coco. Então, se tiver coco na composição, ele já fica meio assim, hum, não sei não se eu vou querer não, hein? Então, assim, foi basicamente por isso. Então, assim, eu gosto bastante. Olha aqui meu cabelo, gente. Ó, que coisa linda. Brilha aqui é o que não falta, tá, minha gente? Então, eu gostei bastante. Se você perguntar pra mim, Nath, qual é a etapa do cronograma que essa máscara vai se encaixar? Hidronutrição. Então, 100%, tá, gente? Você vai sentir a reparação hídrica, a reposição hídrica, melhor dizendo, o cabelo assim, com esse aspecto meio assim, não tá molhado, mas você sente que tem água no cabelo. É uma água, assim, da reposição hídrica. Exatamente isso. E a reposição lipídica, que você vai sentir o cabelo sem frizz. Olha, meu cabelo não tá com óleo finalizador, tá vendo? Não está. E ele tá aqui sem frizz nenhum, ponta selada, todo nutrido. Aquela sensação de cabelo, uau! Uau, gente, eu amei. Bom, amores, é isso. Espero que tenham gostado. Se você já experimentou essa máscara, olha, conta pra mim qual foi a sua experiência. Eu quero muito saber. Mesmo você sendo cacheada aqui desse canal, conta que eu quero saber se você já usou e se você gostou. Então, se você não usou, gostou da resenha, corre pra comprar a sua bonitona, porque eu tenho certeza que as alisadas vão amar ter uma potência dessa em casa, tá bom? Beijo lindo nesse teu coração. Conversa comigo que eu já volto aqui pra gente conversar, tá? Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri